Eficiência do DRS da Aston Martin e Mercedes, no caso Hamilton, falando sobre uma possível alteração na regra para evitar que equipes comecem o desenvolvimento mais cedo, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, o próximo vídeo de hoje será falando sobre o treino livre e o Qualy já estava nos treinos livres aqui, ou no treino livre com os inscritos, com os membros e no Qualy estaremos juntos novamente, o próximo vídeo vai ser falando sobre a performance de corrida e de Qualy das equipes, atualizações, então não perca porque vai ter muita informação legal. Mas agora vamos começar com a Aston Martin, porque a equipe confirmou que as atualizações têm sido no intuito de buscar mais eficiência aerodinâmica no Downforce, do DRS, mas principalmente eficiência do DRS, que é justamente um dos grandes pontos altos da Red Bull no ano. E como a Aston Martin é uma equipe que tem sofrido com a velocidade de reta, ela está sempre entre as mais lentas, conseguir essa eficiência do DRS ajuda muito a você tirar um pouquinho dessa desvantagem e melhorar, obviamente, o seu tempo de volta, principalmente em circuitos, como estamos vendo agora, o da Áustria, que é uma pista de alta velocidade. Ou seja, aquilo que já está sendo falado há muito tempo foi confirmado mais uma vez pela equipe, pelo Mike Crack, que é o chefe da equipe. Existem pistas mais lentas em que a Aston Martin deve se sair melhor e em pistas que exigem velocidade máxima, eles devem sofrer um pouquinho, então não espere um grande resultado na Áustria, pelo menos inicialmente, não é essa a previsão. Agora vamos para essa, entre aspas, polêmica do Lewis Hamilton sobre o desenvolvimento dos carros. Você já deve ter visto em vários sites, canais de YouTube, perfis de redes sociais, falando sobre isso. Hamilton disse o quê? Que como ele está na Fórmula 1 há 17 anos e sempre vê períodos de dominância, e ele inclusive disse que teve a sorte de fazer parte de um desses períodos, o que é óbvio, nós sabemos que a Mercedes teve seu período e o Hamilton estava lá, ele acredita que deveria ter sim alguma coisa a ser feita para que você evite que uma equipe comece a olhar para o carro da próxima temporada tão cedo quanto a Red Bull, por exemplo, já está fazendo agora, a Red Bull falou que já está olhando para o carro de 2024, porque eles estão muito à frente, eles têm a punição, então eles precisam gerenciar bem esse tempo. Hamilton dá até uma ideia de, por exemplo, você colocar um prazo mínimo, olha, só a partir de agosto você pode mexer no carro do ano que vem. Seria algo que todas as equipes, então, estariam no mesmo ponto de partida, e aí ficaria mais equilibrado, pelo menos na opinião do heptacampeão. Ele ainda lembra que quando está vencendo títulos, pode começar antes de todo mundo, e ele sabe que isso aconteceu com ele, e ele cita o exemplo da Brown, que focaram tanto no carro do ano seguinte que detonaram todo mundo, e ele não vê isso com bons olhos. Então, essa é a opinião do Hamilton sobre esse assunto, que está gerando um certo debate. Eu sei que tem algumas pessoas que têm má vontade em debater o assunto, e aí querem levar para o lado pessoal, ah, mas o Hamilton isso, o Hamilton aquilo, e eu quero aqui trazer o assunto em si para vocês. O primeiro ponto interessante disso tudo é que o James Allison, da Mercedes, falou que sim, já estão pensando no carro do próximo ano, e vão fazer esse desenvolvimento paralelo. Então, a Red Bull não é a única que está começando tão cedo assim o desenvolvimento do carro de 2024. E outro detalhe, a Mercedes tem mais tempo de desenvolvimento do que a Red Bull. Então, a Mercedes, na verdade, sai na vantagem nessa brincadeira, se comparado à Red Bull. A Red Bull tem mais performance hoje do que a Mercedes, mas por a Mercedes ter mais tempo de desenvolvimento, ela pode reduzir significativamente essa diferença. Ainda mais considerando que existe teto orçamentário. A Red Bull não vai poder injetar a quantidade de dinheiro que ela quiser para manter essa diferença como acontecia em anos anteriores. Eu até acho que se essas regras estivessem em vigor na época do domínio da Mercedes, nós não veríamos aquele domínio como foi. Então, o próprio James Allison já mostra que, na verdade, não é só quem está muito à frente que já está pensando no próximo ano. Todas as equipes já estão pensando, e eu venho falando isso para vocês há algum tempo. Todas as equipes estão já com o seu projeto de 2024 em paralelo, elas já têm o seu cronograma de atualizações de 2023 prontos, e já têm uma média, uma ideia da performance que vão alcançar no final da temporada. Então, 2024 já está sendo trabalhado. Não ache que só a Red Bull vai olhar para o próximo ano. É claro que as equipes que estão brigando mais ferrenhamente por pontos e posições ali na tabela vão dar uma atenção ainda para 2023. É o caso da própria Mercedes, Ferrari, Aston Martin, que estão brigando ali pelo segundo lugar de construtores, o pessoal mais de meio de pelotão ali que está brigando pontinho a pontinho também. Só que isso não muda o fato que o foco também estará em 2024. Outra coisa interessante é que Hamilton fala que coisas como aconteceram com a Brown, por exemplo, não são boas para o esporte. Bom, aí nós temos uma questão de ponto de vista. A Brown até hoje é lembrada com boas recordações pelos amantes de Fórmula 1 de corrida, e a gente tem que lembrar que a Brown também foi alcançada pela Red Bull no segundo semestre, e a Red Bull até se tornou a equipe mais rápida em 2009. Quando a Red Bull chega em 2010, ela já vem com esse status de mais rápida do final de 2009. E outro detalhe interessante é que se não fosse essa capacidade das equipes de poderem mover os seus recursos e o seu foco para outra temporada quando bem entendem, Aston Martin não estaria hoje na posição em que está. Aston Martin saiu de sétimo do ano passado, aproveitou o seu escalonamento de túnel de vento maior que o dos rivais, aproveitou os recursos que estão sendo investidos pelo Stroll, aproveitou o conhecimento do Mike Crack, que veio da Red Bull, e fez um carro que hoje briga ali para ser segunda força do campeonato. Então, o que possibilitou isso foi justamente mudar o foco antes dos demais, poder mudar o projeto, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? A ideia do Hamilton não me parece ruim, e eu concordo com ele que os fãs não gostam disso, e em defesa do próprio Hamilton, ele falou várias vezes quando estava no período de domínio que ele queria que as outras equipes chegassem. Pode ter sido uma fala midiática? Pode, mas o importante é que ele falou. Ele disse, a gente espera que pelo menos a gente tenha competição essa temporada. Aí chegava lá, ninguém estava brigando com eles. Eu entendo o lado dele e entendo o que ele quer dizer com começar o desenvolvimento em agosto, mas isso, para o meu entender, seria um tiro no pé até para a própria Mercedes, porque a Mercedes pode, entre aspas, se dar ao luxo de começar antes do desenvolvimento do próximo carro para tentar alcançar a Red Bull e aproveitar o escalonamento. Se a Mercedes tivesse feito isso em 2022, se ela não tivesse teimado em continuar num conceito que claramente não estava dando certo e que todas as outras equipes já haviam mudado seus conceitos que não tinham dado certo, a Mercedes continuou teimando, ela com certeza estaria brigando melhor esse ano se tivesse feito essa mudança no ano passado ou no início de 2023. Você vê que a mudança que eles fizeram do side pod, por exemplo, e do assoalho já impactou demais na performance da equipe e hoje eles já têm performances mais sólidas. Então a própria Mercedes sairia beneficiada com o regulamento do jeito que está hoje. É uma questão de você ter foco e ter o timing correto das coisas. Para mim não é necessariamente uma polêmica a fala do Hamilton, mas é algo que a Fórmula 1 tem que olhar para refletir. O regulamento vai funcionar do jeito que a gente quer, da forma que está hoje? Acredito eu, Matheus, que sim, que as outras equipes vão chegar na Red Bull nesse segundo semestre, principalmente início do ano que vem, as coisas já devem estar mais equilibradas. Mas a ideia do Hamilton não pode ser descartada ou ridicularizada, porque querendo ou não, passa muito pela ideia que a própria Fórmula 1 está tendo de tentar dar uma equilibrada nesse desenvolvimento para não ficar uma coisa muito fora do padrão. Então é isso, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero de verdade que o escalonamento funcione, a gente já viu funcionar com a Aston Martin, acho que está funcionando com as outras equipes, a tendência é o grid dar uma compactada mesmo, e como um bom fã de corridas eu quero ver disputa, entretenimento, roda com roda. Quero saber a sua opinião sobre essa fala do Hamilton aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!